Como é que pessoal? Tudo fixe e famoso? Espero que esteja por comigo. Está tudo bem. Para quem já não conhece, eu sou o Rodrigo Samuel e para quem não conhece, Brad Pitt. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de te pedir encarecidamente, se é a tua primeira vez aqui no canal, para ir lá em baixo e se inscrever, é só clicar no inscrever-se. Não custa nada. Nunca te pedi um favor. E se não é a primeira vez, já deixe o teu like e o teu comentário. Valeu? Muito bem. Hoje vamos falar sobre o quê? Já viram no título, né? Micaela Reis. O que a Micaela Reis fez? Ela foi uma convidada do nosso espetáculo de 11 de outubro no Camões, o espetáculo do Gozo Aqui. E eu fui o primeiro a atuar e ela chegou só depois da minha atuação. O que que eu fiz? Fiquei com raiva da Micaela Reis. O que que eu fiz quando fiquei com raiva dela? Fui até ela no final do espetáculo e lhe pedi uma foto. Tiramos a foto, obviamente. E depois já perdoei, né? Não dá para ver com rancor, até porque ela é muito bonita. Se é para ter rancor, vamos ter rancor de pessoas feias. E fui até o Instagram dela. Fiquei a ver as fotos de novo. Fiquei apaixonado. E nessa vez, encontrei uma foto dela, ou não uma foto, uma entrevista dela no Platina Line. Em que ela respondia várias perguntas em apenas um minuto. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo rapidamente é responder algumas respostas dela. Então, acompanha o vídeo até o final, que principalmente você, Micaela, se tiveres a ver por um milagre, acompanha até o vídeo que eu tenho pedido para te fazer. Primeiro, ela disse que uma das maiores virtudes dela é a humildade. Eu sou uma pessoa muito humilde. Quem é humilde não diz ser humilde, Micaela? Eu estou aqui, eu sou humilde e nunca disse isso. Ela disse também que eu não vivo sem a sua família. Não, eu sou humilde. Como assim você não vive sem a sua família, se ainda não constituímos a nossa? Ela disse também que eu não saio de casa sem o telefone. Viciada. Eu, no meu caso, não saio de casa sem o carregador. Quem seria o homem ideal para ela? Moreno, não, obrigada. Uma pessoa com muito sentido de humor que me faz sorrir, inteligente e que tenha amor ao próprio. Sentido de humor, porque inteligência, inteligência, também não podes querer tudo, e que ama o próximo. Eu deixei minha namorada hoje em dois meses, tu és a próxima. Fizeram também uma pergunta de qual seria a viagem ideal, ou uma viagem para ela. Ela disse. Uma viagem, é benguela. Eu adoro benguela. Tá fofo. Sou 3 mil ou 4 mil. Pago rápido. Mas sou um dia de pedido. E ela disse que nunca teve uma relação. Eu nunca tive uma relação, nunca tive uma oportunidade para ir ninguém. Foi difícil engolir essa, mas tranquilo, né? Então, se a Micaela está solteira, sabes que não precisas continuar, né? Estou aqui, bom partido, bom miúdo. Tem inteligência? Não. Tem sentido de humor, inteligência. Vou ver se consigo juntar um dinheiro para comprar e és a próxima, então vou amar o próximo. Não precisas continuar. E olha que eu sou o melhor partido para ti. Por quê? Porque eu não tenho carro. Não tenho casa. Não tenho muito dinheiro. Mas tenho muito amor para te dar. O que seria perfeito para ti, já que és modelo e amor não és barriga. Até aceitaria a condição de viver sem sexo, já que beleza não se come. Epa, não vou te pressionar, tens até o final deste ano para pensar se aceitas ou não e eu tenho até o final deste ano para decidir onde é que vamos passar a nossa lua de mel. E por último, ela respondeu que uma mania dela é... Não, pensando bem Micaela, não, ainda te quero, ainda te quero, ainda te quero. Então pessoal, foi só uma brincadeira, foi aqui tentar interagir com uma mulher, queria só fazer piadas com ela, porque todos os meus colegas no dia do dia do dia tiveram a oportunidade de fazer piadas com a Micaela, porque a Micaela chegou lá e assistiu, e chegou exatamente depois de eu sair do palco, eu falei, eu não posso ser o único que não fez piadas com a Micaela, mas agora eu vou tentar ser mais abrangente. Tu estás a ver este vídeo? Compartilhas ao máximo, compartilhas ao máximo mesmo com as pessoas, ou então só deixas o like, é só deixar o like que o YouTube recomenda ela a mais pessoas, quanto mais ele vê que as pessoas gostam, então ele compartilha com mais pessoas, porque o objetivo é fazer este vídeo chegar a Micaela Reis, para da próxima vez chegar mais cedo ao show, ou então pelo menos só responder e me dar um toque, ok? Olha, gostei daquela piada, não gostei... Não, não tenho que gostar de todo ainda. Muito obrigado por estar comigo até aqui, por assistir este vídeo até este momento, muito obrigado, muito mesmo, até a próxima, não esqueça de se inscrever, eu sou o Ladilson Manuel, fui! Tchau! 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 Tchau!